Bom dia pessoal do canal, vamos fazer um vídeo aqui no estilo unboxing, unboxing fake, porque a gente já sabe o que tem dentro Vamos mostrar hoje a coleção de pedra do Joãozinho, do Ranger Joãozinho, está aqui nesse pote Vamos pegar aqui uma por uma e vamos colocando aqui para vocês verem Ó, o que tem aqui, esta primeira é um mini geodozinho de quartz No fundo ele tem uma, eu acho que seria uma pedra meio azulada Que dá essa cor para os cristais, que eu acho que não é deles mesmo Vamos colocando aqui, tem que aprender a mexer com o foco da câmera Vamos lá Então, segunda pedra do Joãozinho Um quarto cristalizado, mas não é dos melhores, como vocês estão vendo, né? Não tem muita transparência, tal Mas é uma pedra de quarto Vamos colocando aqui O que mais que tem aqui É, vamos ver É, esse aqui também é um pequeno geodozinho Ah, esse é furado, ó Ele é legal, ó Não sei se a câmera dá para ver a Bem a qualidade do Dentro, se não está escuro demais Mas esse aqui é bem bonitinho, ó Ele é vazado Fui quebrado, né? Sobrou esse pedaço Gostei desse aqui, ó Chiquenique Para quem não conhece, acho que esse aqui é o máximo, né? Em termos de pedra, é preciosa mesmo Não tem, não é preciosa Não dá para fazer joia, não tem alto valor Mas para colecionar Para enfeitar um lugar, uma mesa Um aquário Fica legal Não sei se a cor vai sair boa no No vídeo, vamos ver Tem umas que são um pouco mais cinzentadas Outras mais claras Aqui Isso aqui é uma chapa Chapa E é... Isso aqui é pedra talco Branca Essas partes pretas São... Eu não sei o que que é É um tipo de mineral Não é sujeira artificial, não Ela já vem desse jeito da terra Da onde a gente tira aqui Tem uma micro cristalização Muito pequenininha Eu acho que não vai sair direito na imagem Tem uma leve manchinha rosada aqui nesse canto Não sei se é quartzo rosa Ou se é outra coisa Ela tem as linhas aqui A característica que tem nessa pedra talco Que faz os contornos Em volta daquilo que tem no meio da pedra, né? Vamos colocar daqui Vou pegar mais a próxima Esse aqui também Outro geodozinho Um pouco mais Acinzentado Os cristais Eu acho que também é o que tem no fundo É... Maior que uma moeda de um real Um pouco Bem bonitinho Vamos lá Esse outro aqui Nossa, esse outro tá um pouquinho de roxo Leve Do lado diametista Essas bolinhas assim Eu acho muito chique Brilha bem legal Porque as pontas ficaram guardadas, né? Dentro do buraco E não foi afetada pelo tempo Pelo clima, né? Chuva, sol Essa aqui provavelmente a gente quebrou Ela depois que encontrou Então ela ficou Entre aspas A vida inteira Fechada Bonita essa aqui Essa outra Legalzinha também Essa parte oca dela é menor, né? Então tem menos cristal Não é tão Menos bonita Do que aquela outra Pra essa lá E Mais uma Também parece Que aquela anterior Cascudinha por fora Bem limpinha por dentro, né? Essas limpinhas Tchau